Estamos aqui de volta, já começamos a fofocar aqui durante o intervalo, porque tem muita coisa boa aí, né, Leão? E tem os aniversariantes também, né? Olha, antes de falar dos aniversariantes, deixa eu só fazer um agradecimento ao seu Sidney Oliveira, pela parceria de sempre e tal, e pela cesta linda que ele mandou lá em casa, ó. Ai, que demais! Um beijo, querido. Obrigado pelo carinho, viu? Foi muito lindo. Obrigado. Que legal, muito bom. Bom, mas agora, olha, bom, hoje é aniversário de uma das pessoas que eu acho que eu tenho a maior gratidão, porque, além de eu gostar dela sempre, acho que da vida inteira, somos amigos há muitos anos, né, mas ela foi a pessoa que me acolheu, acho que num momento que eu estava mais fragilizado durante essa pandemia, quando eu fiquei desempregado, e ela me convidou para vir voltar aqui para a TV Gazeta, falando da nossa diretora artística, Marinês Rodrigues, querida, querida, está aniversariando hoje, ó. Um beijo no seu coração, e obrigado, obrigado, vou ser grato sempre. Eu tenho esse mesmo sentimento, viu, Leão? Porque foi ela que abriu as portas aqui para mim, que me deu grandes oportunidades aqui na TV, que me fez ganhar tantas experiências aqui como apresentadora, assim como eu estou fazendo aqui hoje, né, que é uma grande oportunidade para mim, para minha carreira, para minha experiência. Então, beijo, Marinês, muita luz, muito amor, tudo de melhor na sua vida, e comemore muito, 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 que você merece demais. Exatamente, um beijo, minha linda. Hoje também, o Giliard está aniversariando o cantor, ele falou que fala assim o nome dele, ele dizia assim, só o Silvio Santos falava certo o meu nome no começo da carreira. É Giliard, então é Giliard, pronto. Giliard, é assim, parabéns. A música, como é, dos Percevejos lá, como é? A Pug, o Percevejo, o Fisa. O Liedson também, o jogador de futebol, né, que há muito tempo que eu não vejo o Liedson, mas está aí, ó. A Rosângela Santos, repórter, né, foi muito tempo da TV Globo, a Rosângela Santos, e também o Jorge Lau, o locutor, né, uma das vozes mais lindas do rádio, da televisão e tal, foi, acho que foi, da Voz da América, um cara incrível, Jorge Lau, grande beijo para ele, meu querido amigo. E saudades do Érico Veríssimo e também da dona Romília, que é a mãe da Rosíris. É a mãe da Rosíris. Essa eu não conheço. Olha, eu não sabia, está aqui, olha que linda. Pois é, olha só que linda, gente. Vixe, sua mamãe é a mamãe da Rosíris e a filha dela, quando era bebezinha. Ah, que bonitinho, grande beijo, viu? Está aí do seu lado. Parabéns, e como dizia minha amiga Elke, parabéns pela filha linda que você pariu. É verdade, parabéns mesmo, ela é linda demais. E querida também, viu? É um amor. Ó, Rico Melquíades, calada, superou o cancelamento e é o grande campeão da Fazenda. Conseguiu, hein, Leandro? Ele jamais se calou. Rico Melquíades é o grande campeão da Fazenda 2021. O peão venceu o reality show da Record com, olha só, 77,47%, praticamente 78% dos votos. O resultado foi revelado no início da madrugada dessa sexta, o alagoano que entrou na casa cancelado, porque ele vinha daquele, não é, daquele outro reality lá, né, de férias com o ex, né? De férias com o ex. Aí ele saiu amado agora pelo Brasil e leva pra casa um milhão e meio. Uau. Bacana, né? Legal, ele conseguiu dar uma reviravolta aí, né? Uma reviravolta, né? Impressionante, o pessoal de casa que está assistindo. Mais do que ganhar um milhão e meio, eu acho que ele conseguiu abrir muitas portas, né? Esse rapaz acho que vai fazer uma carreira, vai ter coisas interessantes aí pra ele pintar. Muda tudo, né? Muda tudo. Com certeza ele vai conseguir muitas coisas, principalmente se conseguir administrar bem aí a carreira, né? E aproveitar bem esse momento. Só precisa controlar os hormônios, né? Que na verdade, pro entretenimento foi maravilhoso. Sim. Porque quem protagonizou o programa foi ele. Foi ele, é verdade, é verdade. Se não fosse esse fuasco, ele começou a fazer logo de cara. É, exatamente. Ele carregou o programa, né? É verdade. Então, parabéns, parabéns. Mereceu. E olha, o público sabe das coisas. Você vê que Bill Araújo ficou em segundo lugar, porque foi meio planta, mas é bonito, tava lá, ficou na dele, conseguiu sobreviver às roças e tal, né? Saiu com 18,83%. E a Solange Gomes, que ia muito bem, mas que num determinado momento resolveu virar vilã da história, não sei se orientada por alguém, eu tenho aquela teoria da conspiração, que eu acho que tem que ter um... chega uma hora, vai lá dentro, chama, fala alguma coisa nova, agora você tem que fazer isso. Eu acho, eu acho que acontece também. Aí ela saiu só com 3,70%. Mas deve ter sido compensada por isso, né? Ah, com certeza, acho que só do fato deles todos estarem participando, é uma divulgação absurda. Tanto de trabalho que eles fazem depois que saem de um programa como esse, eles com certeza às vezes ganham muito mais do que ganharia se ganhasse o programa, né? O concurso, é. Então, se deram muito bem, com certeza. E a Marina Ferrari, que foi plantinha o tempo todo, até que teve muito, 2,77% dos votos. Porque realmente ela só tava lá porque, né? Enfim, exatamente. Bom, tá aí. Parabéns pro Rico, então. Olha só, e na saída, algumas consequências, né? A morte de Marília Mendonça abalou Biu Araújo, vice-campeão de A Fazenda 13. Biu Araújo descobriu a morte de Marília Mendonça na manhã de hoje. O modelo trabalhou como segurança pessoal da cantora no início da carreira dela em Goiânia, antes de namorar, ah, ele namorou foi a Maraísa, é, da dupla com a Mayara, mas trabalhou pra ela, né? Tá. Há muito tempo. Então, triste, ele estou, ele falou, que aperto no coração, minha patroa. Escreveu nos stories do Instagram, ao compartilhar um vídeo em que a Marília aparece brincando sobre o nome dele durante o reality. Sem saber da morte, Biu falou de sua amizade com Marília, ela é uma mulher, e falou um palavrão. Fada. Gente boa demais. Brincalhona pra caramba, disse o educador físico, né? É. Tá aí. Sucesso aí pro Biu, né, também, que eu acho que conseguiu também dar uma virada, porque pra quem saiu na primeira semana do BBB, depois teve que sair do limite, por problemas físicos e tal, e agora consegue chegar até a final. Até a final foi muito bom, né? Com certeza, uma reviravolta. Agora, é muito difícil, né? Imagina, você sair de um reality e ter uma notícia como essa, assim, parece aqueles filmes, né, que você foi congelado e de repente você volta num outro tempo e aí fica sabendo o que aconteceu. Nossa, terrível, terrível. Uma pessoa que foi importante na vida dele, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, quem abriu tudo isso pra ele foi ela. Foi ela. Foi ele ter sido segurança. Tipo a madrinha dele, né, artisticamente falando. É isso aí. É isso aí. O adeus... Essa aqui não vou falar. O humorista revela problemas com drogas. Em turnê pra lançar sua autobiografia, Vivendo como um Guerreiro, o Whindersson Nunes revelou que já usava drogas antes de conhecer Luísa Sonza. Olha só. Porque muita gente também falou, né, que ela que levou ele pras drogas, aquela coisa toda, ele disse que ele já usava drogas antes de conhecer Luísa Sonza. Inclusive contou que a conheceu sob o efeito das drogas. Falei assim, errei. As drogas foram me destruindo. No livro ele também contou que usava drogas sintéticas. Não havia mais intervalo entre as drogas. Eu acordava e desacordava para a vida. Eram drogas e mais drogas tentando estancar sei lá o quê. O foco da minha vida virou nada nas noites que não amanheciam. A sensação, às vezes, era um descolar da alma do corpo. E o nada me fazia companhia. É, todas essas coisas que a gente falou aí de depressão dele, claro que alguma coisa o levou a usar drogas. Evidente. Alguma insatisfação muito profunda. Algum gatilho, né? Algum gatilho, mas as drogas ajudaram muito a ele ficar muito mal. Porque a gente dava essas notícias e falava assim, mas que estranho, esse moço está sempre deprimido, não sei o quê. Agora está meio explicado, né? Então, o fato dele estar com depressão pode ter sido causado também pelo uso da droga. A droga foi antes da depressão, então, pelo que eu entendi. É, um pouco assim. Mas é muito, sabe, eu acho muito legal o que ele faz de expor isso. Porque, gente, não é fácil você expor a sua vida pessoal e algo como esse para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E eu acho muito legal isso que ele faz de divulgar o que aconteceu com ele, porque é um espelho para muitas pessoas, né? É. É um cara muito bem sucedido. Então, pessoas que, de repente, estão em depressão. Então, entrem nessa, né? Usando droga, ver um cara como esse dando a volta por cima. É, um grande humorista, um talento. Grande, grande. É, um grande talento. É uma cilada mesmo que você cai, né? Pois é, pois é. Porque deve ser gostosinho no começo, mas depois... Claro, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? É, porque ninguém vicia por uma coisa ruim, né? Exato, exato. Infelizmente, é assim. Um beijo para ele. E agora ele está começando a namorar a MC Mirella, né? Ah, é? É, exatamente. Vamos ver como é que vai ser essa relação. Leão do céu, estou chocada. Como assim? Que história, né? Que história. Que história, hein? É, umas coisas que acontecem aqui que a gente não consegue explicar. Luísa Sonza acaba de realizar uma turnê pela Europa. Mas antes de embarcar, ela passou por um perrengue daqueles, um susto, ao retirar o seu certificado de vacinação para apresentar lá em Portugal, porém, ao acessar o aplicativo do SUS, ela descobriu que ela estava dada como morta. Gente, como assim? A cantora, através de sua equipe, tentou vários contatos para solucionar rápido o problema, porque ela precisava rápido, né? Porém, não foram bem sucedidas. Com isso, os advogados da Luísa precisaram entrar com uma liminar que reconheceu a urgência, já que ela precisava do certificado para poder viajar a trabalho, né? E o direito da artista de obter imediatamente o seu comprovante de vacinação. Após a decisão a eliminar, a equipe de Luísa informou que o Ministério da Saúde deu todo o apoio, suporte necessário para ela. Mas, gente, era o mínimo que podiam fazer, né? Porque, como é que a pessoa é dada como morta? É uma garota que é famosa, inclusive, no Brasil todo. Todo mundo conhece, não é possível. Porque ela está viva. E o nome dela, acho que é esse mesmo, né? É, exatamente. Luísa Sonsa. Tem um outro nome, acho que no meio. No meio, mas é esse, né? Então, poxa vida. Olha que coisa louca, né? Não, muito louca. Imagina, deve ter uma sensação ruim, né? Você ir lá, fazer um documento e você é dada como morta. Tipo, eu ia ficar chateada. Eu ia ficar um pouco chateada com isso. E olha, já que estamos falando de coisas estranhas, eu vou antecipar essa história aqui. Dersi Gonçalves deixou um código secreto para se comunicar após a sua morte. Disse sua sobrinha. A Lucie Freitas, que trabalhou comigo no teatro, uma pessoa que eu confio muito. A Dersi Gonçalves é uma das figuras mais marcantes da dramaturgia brasileira. Ela viveu até 101 anos, né? Tem muitas histórias ainda inéditas, reveladas no livro Minha Tia Dersi, escrito pela sobrinha, pela minha amiga Lucie Freitas, com o lançamento agendado para janeiro, agora de 2022, né? Pela editora Agora É. Em um bate-papo descontraído, ela contou um pouco das curiosidades presentes aí na biografia da tia, ela disse que uma delas é essa, né? É um código secreto que Dersi deixou com a sobrinha antes de morrer. Ela falou, minha tia já foi de tudo. Ela foi católica, foi macumbeira, foi mística, foi ateia. Um pouco antes de morrer, ela chegou para mim e disse, eu quero combinar uma coisa com você, Lucizinha. Depois que eu morrer, não quero saber de ninguém me recebendo e falando que mandei carta. Não é qualquer um que vai me recebendo. Exatamente. Eu vou combinar uma frase que só eu e você sabemos. Se eu me comunicar, eu vou falar. Já tem cartas e coisas atribuídas a Dersi Gonçalves desde então, mas ninguém acertou a frase. Ah, ninguém falou a frase ainda. Ela falou assim, não critico, nem julgo a crença de ninguém, mas ninguém falou a frase deixada para a minha tia, que ela deve guardar como um segredo ali. Só podia ser a Dersi, né, Leão? E eu vi uma matéria uma vez que ela é bem preocupada com a questão da espiritualidade. Ela construiu até o mausoléu na cidade que ela nasceu. E o mausoléu tinha uma pirâmide, eu lembro que eles mostraram. Ela queria ser enterrada em pé. Em pé e tinha uma pirâmide transparente também em cima. Ela era toda preocupada com essa questão espiritual. Ela não queria ir, né? Não. Ela foi com 100 e 1, mas por ela ia ficar mais um 100 aqui. Acho que ela pensou, mas já que eu vou, então deixa eu construir meu mausoléu, deixar o meu código. Querida Dersi, que saudade, que falta, Fai, né? Faz, faz, muita falta. Ninguém é igual, né? Muita falta. Impressionante. Impressionante mesmo. Olha, cantora... Ah, isso aqui já foi. Fafá de Belém é oficializada no The Voice Mais e substitui cantora. Que legal. Agora é oficial, Fafá de Belém será uma das técnicas do The Voice Mais. A segunda temporada da versão do programa, com candidatos acima dos 60 anos, vai estrear no próximo dia 30 de janeiro. A novidade foi confirmada pela Globo dentro do Mais Você, nessa quinta-feira, ontem. Fafá de Belém estará ao lado de Daniel, Mumuzinho e Ludmilla. Com isso, Cláudia Leite não estará na nova edição do The Voice. Aliás, eu acho que todos eles, tirando o Daniel, que já é mais veterano, eu acho que todos deviam ser substituídos por pessoas da terceira idade, não é? É, porque pra conversar com o tema do programa, eu concordo. Eu acho que devia ser assim. Mas eu acho que ela vai somar demais. Amar a Claudinha Leite também, mas eu concordo com você, eu acho que tem muito mais a ver com o tema. E gente, a Fafá de Belém, né? É, maravilhosa essa mulher. Pra conhecer o repertório, né? Dessas pessoas que vão lá cantar, por tudo. Eu acho que tinha que ser uma pessoa mais veterana. Eu concordo com você, concordo mesmo. Não tinha pensado nisso não, mas eu concordei. E olha, fracasso faz Globo cancelar Zig Zag mais de um mês antes do previsto, viu? Depois de 11 programas, sendo 18 previstos pra primeira temporada, a Globo anunciou o cancelamento do Zig Zag. Aquilo não precisava nem ter estreado, porque a gente já sabia que ia. Sim. Zig Zag Arena, em razão do fracasso da produção criada pela equipe de Boninho. A direção optou pelo fim do game show, após a edição do próximo domingo agora. Em nota, a Globo informou na tarde de ontem que exibe o último programa da temporada nesse domingo, anterior ao Natal. Antes da estreia e sem a noção da decepção que seria o programa, a Globo garantiu que o programa iria até janeiro. Não vai mais. Leão, o que acontece com a Fernanda Gentil? É, pois é. Eu diria o que acontece com a Globo, né? Porque o Ed Casa é muito ruim, né? Aquele Se Joga era péssimo. Será que ela não dá sorte de ter o programa que vai dar certo? Com ela, realmente, eles erraram sempre, né? Que gente... Botaram ela no Se Joga, que era uma coisa ruim. Agora parece que ela vai pro Ed Casa, estão dizendo, ó, realmente, eu acho que eles têm algum problema com ela. Acho que eles não conseguem ler. Ou acertar um tipo de programa com o perfil dela. Ela é pra... Enfim, eu não sei o que acontece, mas eu fico preocupada. Eu acho que eles não têm a leitura dela, do talento dela, do que ela pode, né? Então... Só dão o programa UO pra ela mesmo. UO, né? E tem uns outros aí que eu nem citei aqui, mas tudo UO, né? Tem um site de fofoga, um canal, né? No YouTube, o Virou Festa, adora os meninos. E eles falaram o seguinte, a única apresentadora, o funcionário da TV Globo, que ela faz um trabalho, é sempre fracasso atrás de fracasso e mesmo assim ela consegue cargos melhores. Ou seja, a cada fracasso ela consegue um cargo melhor. Foi só com a Fernanda que acontece isso. É, exatamente. E ela é maravilhosa, né, gente? Ela é. A Globo acerte aí um programa definitivamente pra ela, né? Que ela merece, poxa. E que acerte, né, um programa, porque a Globo tem errado muito, né? Pra ser... Aquela emissora lá do Boni realmente vai longe, né? É. Ah, e tem um aniversariante que a gente esqueceu de falar aqui. Ah, esqueceu de falar hoje. Mas lembramos agora. Ah, eu adoro ele. Que é o Papa Francisco. É, o Papa Francisco, maravilhoso. Olha. Olha lá, e essa foto tá linda dele, ó. É, simpático. Olha o sorrisão dele. Papa Francisco. Que posturas bacanas, né? Dentro do que a igreja permite, né? Tem revolucionado muita coisa. Ele é um revolucionário. Ele é um revolucionário mesmo, né? Exatamente. Parabéns, Papa Francisco. Parabéns, Papa Francisco. Muito legal, gostei. Leão, me conta, quem que terminou o relacionamento? Menina, antes de contar, tem uma bomba aqui, olha. Acabou de chegar? É. Ele falou assim, olha, estou deixando os processos de André Gonçalves, porque eu fui chamado por ele via telefone pra pedir os números. dos processos, tanto de Manoela quanto de Valentina, para que um amigo dele, advogado, pudesse tentar reverter a situação na justiça. Ou até mesmo tentar buscar acordos. Então, eu preferi passar todos os processos pra esse advogado, amigo dele, pra que ele ficasse à vontade. Disse o advogado, olha, coisa forte, né? Que forte. Quer dizer, no meio do processo, o cara tá defendendo ele. Aí ele pede o telefone pra falar com o amigo dele, que é advogado também. Ou seja, ia interferir completamente no trabalho dele. Completamente, claro. Aí o cara realmente falou, ó, então tchau, fica com ele, né? É, e aí eu acho que acaba prejudicando um pouco, né? Porque essa mudança de advogado no meio do caminho... E isso mostra muito a postura do próprio André, né? Claro. É, mostra muito do que ele é, o André, né? Porque não se faz isso com o advogado que tá trabalhando no seu caso, né? Pois é. Bom, vamos ver o que vai acontecer depois, então, disso, né? Porque aí eu acho que o negócio vai entortar mais o caldo ainda. Nossa Senhora! E o depoimento da Teresa Seibert sobre ele é contundente. Eu não vou ler aqui, porque é imenso. Ela fez um texto enorme, mas ela conta tintim por tintim como é que ele se relacionava com a filha dela e tal, com a Manuela. Ela falou, nem a idade da minha filha ele sabe. Ele disse que ela tem 23... Você viu que ontem eu falei, né? Eu não sei mais se é 23 ou 22, porque ele falava 23 e a mãe fala 22. Eu falei assim, ela tem 22. Ela não tem 23. Na cabeça dele ela tem 23. Olha que... Porque ele não sabe nem quando nasceu a filha. Barbaridade. Bom... Complicado. Jovem atriz termina relacionamento. A linda Maísa Silva revelou, respondendo perguntas de fãs em seu Instagram, que seu relacionamento de quatro anos com o Nicolas Arashiro chegou ao fim. Ela explicou que os dois terminaram sem brigas e pediu que preservassem o Nicolas. Em resposta a todos que sempre demonstraram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não estamos mais namorando. Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele. Vivemos quatro lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade. Mas decidimos há uns dias que o melhor seria cada um seguir o seu caminho. Terminamos sem mágoas e brigas. Agradecemos e contamos com a compreensão e a empatia de todos. Bonito, né? Gente, eles são fofos. E a Maísa mostra uma maturidade, né? Exatamente. Com tão pouca idade, assim, é uma referência para outras pessoas que às vezes vão terminar relacionamento. Também que faz tudo errado, né? Porque eu conheci Maísia com três anos de idade e eu falei, essa menina... E o primeiro amor, né, Leão? É, que tão bonitinho. Primeiro amor a gente nunca esquece. Vai pra vida inteira. E uma delicadeza que ela teve, né? No jeito de comunicar. É, e que legal terminar assim, porque justamente como é o primeiro amor e a gente vai levar pro resto da vida, aí terminou de uma forma fofa também, amigável, que legal. Essa menina é uma pessoa especial. Ela é muito especial mesmo e merece toda a felicidade. E merecia mais espaço na televisão, um espaço onde ela pudesse ser mais ela mesmo, porque ela é maravilhosa. Exatamente. Mas ela vai ter. Vai ter, com certeza. Muito chão pela frente, aí com certeza ela vai ter. Daqui a pouco tem mais, né, Leão? Daqui a pouco tem mais. Quer que eu continue, eu conto. Quer, né? Eu, por mim, ficaria aqui, eu só conto. Fortalecendo a amizade, então. João Guilherme falou sobre Viih Tube com quem ficou essa semana numa balada aqui em São Paulo. O ator e cantor disse que estava fortalecendo a amizade com a jovem. Então tá, né? Beijou, beijou, beijou. É assim que chama agora. É, agora é fortalecendo a amizade. Aí fala, sabe que ela saiu da balada com ele, pegou um táxi, gastou dois mil e quinhentos reais, foi pro Rio de Janeiro, na casa do Lipe Ribeiro, aí ficou com o Lipe Ribeiro, aí voltou com a mesma roupa, aí disseram assim, ué, mas aí ela disse, não, eu tomei banho na casa da Pocah, aí ela me emprestou as roupas. Ah, e essa juventude. Gente, dois mil e quinhentos reais de táxi? É. Como assim? Ela disse que só percebeu que o taxímetro estava ligado na metade da estrada. Que já estava mil e quinhentos reais. Mas viu que ela estava legal. Meu Deus, meu Deus do céu. Que legal, mas tá curtindo muito, né? E olha, daqui a pouco, então, o estado de saúde do nosso querido Maurílio, eu já vou adiantar pra vocês que é grave, continua, acho que, né? Infelizmente.